Olá, eu sou a Tia Cris, sou professora aqui da Um Milionor Mendes de Barros e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a nossa escola se preparou e está preparada para receber 100% dos nossos alunos a partir da semana que vem. A primeira coisa que a gente faz quando chega na escola é aqui. A gente higieniza nossas mãos com álcool em gel, passa bem entre os dedos, pulso e o próximo passo é aferir a nossa temperatura. Agora eu quero que vocês me acompanhem até o refeitório e vejam como é que a gente faz o distanciamento das mesas e das crianças. As crianças estão aqui, olha, almoçando já, as mesas estão separadas e quem organiza o distanciamento são as próprias professoras, assim como a orientação constante do uso da máscara. E vamos também mostrar para vocês as nossas salas, os tapetes higienizantes, a nossa rotina aqui do uso dos protocolos. Agora a gente vai acompanhar uma turminha entrando aqui na nossa sala de aula. Todas estão equipadas com o tapete higienizante, então elas vão higienizar agora os pés antes de entrar. Então, depois de passar pela porta e limpar os pés, agora é a vez das mãozinhas. Eles vão passar álcool em gel nas mãos, a professora passa. Cada um vai para a sua mesa já com o distanciamento. Então, agora chegou uma hora muito importante desses protocolos que a gente faz todos os dias. Como a gente chegou na metade do período, eles vão fazer a troca da máscara. A partir de 2 de agosto, as famílias poderão optar ainda pelo ensino somente remoto ou pelo ensino somente presencial. Nós estamos de portas abertas para que, gradativamente, todos retornem a partir de setembro, conforme a orientação é superior, para o ensino presencial. Então, nós estamos confiantes e seguros em obedecer as ordens e as orientações, no caso da Secretaria de Educação. E assim será feito, mas sempre com a escuta dos profissionais e das famílias, adequando a melhor maneira possível. Então, agora que vocês já conheceram todos os nossos protocolos, eu conto com a presença de 100% dos alunos na semana que vem. Como vocês viram, a gente está 100% preparado para recebê-los. Então, até dia 2 de agosto. Um beijo da Tia Cris. Tia Cris. Tia Cris. Tia Cris. Abertura